Saudações amigos, ouvintes e colegas do Blastcast, estes são os destaques de hoje. Criador de Battlegrounds não acha que merece o prêmio de jogo do ano. Após seis anos, jogo do Matador de Galinha ainda está em alta. No novo filme de Pokémon, é o Pikachu quem fala. Ash, eu escolho você. Tartarugas ninja invadem o espaço da Liga da Justiça. Blastcast de Notícias começa agora. Blastcast de Notícias começa agora. Blastcast de Notícias. Welcome to your doom. Something tells me I'm not gonna like this. What is a man? Sonic's the name, speed's my game. Let's go. Ha ha! Marry me with my money. I am the God of War. Some people fucking do it. I cut off ads. Nerf this! Então, estamos aqui reunidos novamente para tratarmos das notícias que falam destaque em novembro de 2017. E vamos começar com o Lucas, que trouxe... O que você trouxe de interessante, Lucas? É, eu trouxe a notícia, né, que o... não sei se vocês conhecem, que é o PlayerUnknown, famoso. É o Brandon Green, criador do jogo Battlegrounds. Diz que ele não merece ganhar o jogo do ano, nesse... no Awards agora, nesse ano, em 2017. E, segundo ele, é simplesmente... não é porque... não sei se vocês sabem, mas o jogo, ele tá incompleto, ele tá em Unaccess ainda. Ele não foi... não tem a versão 1.0 dele. E o... mas, segundo ele, é... não é por causa disso que o jogo não deveria ganhar o jogo do ano. É porque existem jogos melhores que o dele. Ele é humildão, resumindo, ele é humildão. Ele é bem humilde pra dizer que o Zelda e o Horizon Zero Dawn é melhor do que o jogo dele. Eu acho plausível, mas acho que não é esse exatamente o que ele... que ele quer. Eu acredito é mais porque o jogo tá incompleto mesmo. Ah, sim. Eu penso assim... eu sempre vejo muito 2013 como um ano polêmico na questão de prêmio de jogo do ano, né? Porque foi o ano que teve GTA V e The Last of Us, e GTA V foi o ganhador. E eu lembro que causou revolta em muita gente, porque The Last of Us realmente é um jogo foda pra caralho. Mas é aqueles negócios. Eles não analisam só o que o pessoal... o que o pessoal ali tá falando do jogo. Eles veem o tanto que o jogo também inovou em questão ao que tem no mercado, né? E eu acho que, por exemplo, o Breath of the Wild e... qual que é o outro? O Horizon? Eles são jogos ali que... eles seguem mais ou menos o mesmo estilo, que é um mundo aberto, é... um jogo de aventura, você coleta item, você faz... tem a quest principal, sai de quests. Ou seja, são jogos no padrão que já existe no mercado, entendeu? Agora o... o Pubig, ele... ele é um negócio que não tinha, cara. Então, eu acho que ele realmente tá sendo bem humildão, né? Nesse caso, porque o jogo merece. Questão de inovação, o cara inovou pra caramba, não tem o que falar disso. O cara fez os jogos vorazes do Serreal ali, sabe? E eu acho bacana pra caramba, eu acho bacana também, ele tá sendo humilde a ponto de falar que não merece. Eu acho que, no dado momento que a gente já gravou esse podcast, já foi anunciado que pra PC ele ganhou como o melhor jogo das educações. Melhor experiência multiplayer que ele ganhou. Isso. E pra PC daí, como o melhor jogo de PC também, se eu não me engano, ele ganhou. É, isso naquele, no... Joystick Awards, né? No Golden Joystick Awards. É, Golden Joystick Awards. Isso. É... Então, cara, o cara realmente, pode ser que ele esteja segurando pelo jogo Tiger Likes? Sim, pode ser. Mas eu tenho certeza que mesmo o jogo já tendo sido lançado, ele merece de qualquer jeito, cara. O jogo... Eu não joguei ainda, eu joguei o Fortnite, que é a versão pobre, né? Mas, cara, aproveitando o gancho aí, cara, o Player Knows aí, ele tá com a data de lançamento agora pra dezembro, né? Saiu a data de lançamento, finalmente. Saiu o Early Access, finalmente. Agora me fala, o que vai mudar ele deixando de ser Early Access? Vai sair uma atualização meio cabulosa, né? Mas deve sair uma atualização bem grande dele. Já saiu, vai ter um mapa novo, vai ter umas... Algumas habilidades novas, tipo, subir em... Em algumas... Nas caixas, nos prédios, alguma coisa de escalada que não tem no jogo ainda. Tipo, arma nova. E aí vai sair mídia física, né, também. Ah, que show. É porque eu não tenho muita experiência com Early Access. O último que eu tive, assim, foi o LEGO Worlds. E eu peguei ele em Early Access. E assim, o jogo era bem cruzão, cara. Era bem divertido, mas não tinha muito o que fazer. Era até enjoativo. Aí quando saiu a versão 1.0, aí ele teve uma atualização cabulosa pra baixar. E, cara, ele ganhou um modo história, ganhou um monte de coisa. Ganhou narração em português, né? Então, dependente do idioma aí que você joga, foi um negócio bem... Aí o jogo mudou completamente. O negócio ficou bem completo. Agora o Battlegrounds deve ter uma parada assim. O Battlegrounds tem um problema de otimização muito grande. Se você não tiver um PC meio que porradão, assim, que pelo menos tem uma placa de vídeo melhorzinha, você não consegue rodar ele. Tem que ter pelo menos... Porradão igual a Anaquim Bebão, né? Hã? Porradão! É Battlegrounds, não é Higher Ground. Hã? É Battlegrounds, não é Higher Ground. Não, mas, assim... Péssimo, piada. Não, mas foi boa. Foi ruim, mas foi boa. Mas voltando aqui rapidinho, queria fazer uma colocação, porque quando anunciaram os indicados pro Game Awards, aí tava lá o Battlegrounds no meio, aí eu fui vendo... Tô começando a criar um hábito de, tipo assim, ah, deixa eu ver o que o pessoal tá comentando nesse vídeo, porque pra mim, campo pra comentário nem existia em vídeo no YouTube, que é onde eu vejo mais, né? Aí eu tô criando o hábito de, eventualmente, dar uma olhada lá, e depois todo mundo tá falando, ah, o que o Battlegrounds tá fazendo aí, nada a ver, não sei o quê. Aí entra mais ou menos nisso que o Lucas falou, o cara tá falando assim, não, eu não mereço ganhar, o próprio cara, eu não mereço ganhar, mas, ok, se ele acha que não merece ganhar, ok, mas acho que o fato, só o fato dele ser indicado como um jogo do ano, já é um mérito, assim, a ser considerado. E depois, e ainda, sobre essas indicações, eu tava conversando com o pessoal do site, né, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente conversa de vez em quando, aí, tava conversando sobre isso, aí o cara, veio uma pessoa lá, não lembro agora quem que era, aí falou, ah, não, mas esse jogo não merece nem ser indicado, não, por quê, ué? E ainda comentei, assim, cara, seria muito engraçado se, numa premiação de jogo do ano, onde estão concorrendo Mario Odyssey, Persona, Horizon Zero Dawn, Zelda, e o Battlegrounds, tipo assim, correndo por fora, acaba ganhando esse negócio, aí, um monte de gente, um monte de gente vírgula, né, umas duas, três pessoas me questionando lá, ah, você é doido, como é que você fala pra aprender seu cara? Ano passado, Overwatch ganhou, e tipo assim, ele tava concorrendo com uns que já era praticamente certo que ia ganhar, e acabou levando lá. Até eu, que sou fã de Overwatch, tudo demais, qualquer coisa assim, até eu, cara, não. Será mesmo que merecia? É, mas aí, analisando de outro jeito, foi o que eu comentei lá no grupo, eu falei assim, mas você tem que analisar o seguinte, cara, o jogo do ano, qual foi o jogo que o pessoal mais ficou falando sobre durante o ano? Zelda, que olha só, Zelda, todo mundo falava dele, mas assim, desde muito tempo já. Mas sabe o que foi engraçado, Zelda? aí lançou, aí lançou, aí veio aquele, todo mundo, ah, melhor jogo da vida e tudo mais, cara, Zelda é muito bom. O Xelão, mas o negócio que, o Zelda, ele lançou e abafou muito rápido, cara, eu acho que foi muito, o rápido foi muito momentâneo, assim, não teve, o Horizon, ele já, já teve mais, sabe, ele já ficou um pouco mais ali em alta. Eu acho que já por ser uma, uma IP nova, né, também. Eu ia falar isso agora, justamente pelo fato de ser uma IP nova, ele caiu nessa graça de, nessa graça do povo aí, o pessoal falar muito e tudo mais. O lançamento dele ficou meio, ficou meio apagadinho, porque ele foi lançado, assim, juntinho ali com Zelda também, mas mesmo assim, ele conseguiu se destacar ali no período e tudo mais. Aí, teve Persona, que foi, que é outro indicado aí, que era um jogo que todo mundo estava esperando há muito tempo, um jogo muito bom, mas assim, eu não joguei, eu estou falando por opinião, assim, de coisa que eu li, de relatos de gente que já jogou. É, para quem gosta de RPG japonês, fala que é o pináculo. É o melhor. É o ápice. É tipo assim, é a experiência definitiva de um RPG japonês, é Persona. É. E o Super Mario Odyssey, que dispensa comentários, como todo, como a maioria dos jogos do Super Mario, sempre é aquela qualidade impecável de sempre, né, tudo mais. Zelda, que é uma obra-prima, segundo todo mundo, que todo mundo assim fala, eu não posso falar, porque eu não joguei ainda, desculpa aí, gente, mas eu tenho, eu não tenho, a gente não erra, a gente não erra. Eu não tenho a cara de pau de investir num console, onde eu só vou poder comprar, sei lá, um jogo por ano, entendeu? Então, não vai rolar. Foi menos para agora. Mas se alguém tiver um Wii U aí, quiser me emprestar, eu jogo a versão do Wii U também, tá valendo. Mas assim, a questão do jogo do ano, na minha, na minha opinião, eu acho assim, é aquele jogo que foi assim, que se destacou durante o ano, entendeu? Aquele que o pessoal, deu o que falar durante o ano, coisa toda. E aquele negócio, o Battlegrounds, cara, ele é simplesmente só o jogo mais jogado na Steam, cara, não tem. Ele passou GTA, passou Dota, passou CS, cara, é simplesmente o jogo mais jogado. Teve o, bateu o recorde de pessoas simultâneas jogando. É, eu vi essa notícia. Ele só não bate o League of Legends, porque o League of Legends é grátis. Porque se o Battlegrounds for grátis, cara, batia fácil. É, só finalizando a minha, 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 minha colocação. Assim, ele merece ganhar? Merece, como todos os outros que estão ali, entendeu? Mas assim, só o fato dele ter sido indicado, já é um, pra mim, já é um mérito enorme pra ele. Tá? Sim. Então, boa sorte aí. E sim, respondendo já a dúvida pelo Lucas, agora nessa, agora no final, é votação aberta pra todo mundo. Então, por causa disso, aí tem o prêmio dos juízes e da votação pública, não é? Aí, nesse caso, eu acho que é assim, parece que são os editores de revistas, sites, eles escolhem, eles que escolhem os indicados, né? Uma coisa assim. e aí abre pra votação em cima desses indicados aí. Não, agora tem as campanhas aí, pro pessoal votar. Aí, aquele negócio, né? A fanbase agora que vai decidir quem que vai ganhar. E aí, a gente já espera quem... que é um jogo jogado demais. É, existe a possibilidade de ganhar? Existe, mas assim, os caras, eu acho que a comunidade não tá nem muito preocupada com isso. Eles querem um jogo, eles querem um jogo bom, eles querem um jogo que você entre lá, joga lá de boa e tal. Em questão de fanbase, vai dar Zelda, cara. Eu boto, você é que vai dar Zelda, eu já tô conformado com isso e tal. Eu também acho que vai dar Zelda. Eu acho que fica no Nintendo esse ano. É porque assim, eu não vejo, tipo, a comunidade de Battlegrounds se importar com isso, entendeu? Tipo assim, ah, a gente foi indicado pra ser o jogo do ano, então vamos votar, vamos dar força pro jogo aí, pra ganhar, eu não vejo isso. Agora, quando você fala alguma coisa de Zelda, cara, todo mundo, não, bora lá, bora votar, vamos sacramentar o que todo mundo já sabe, que é o melhor jogo do ano. Zelda! Uma porra! Zelda! Mas assim, sem querer defender Zelda, mas já defendendo, e defendendo, sei lá, a outros jogos, que não seja o Battlegrounds, mas vocês acham que o polimento que esses jogos que já foram lançados, tipo Zelda, tipo Mario Odyssey, tem, porque eles já são jogos finais contra o Battlegrounds, que é Early Access ainda, saca? Não conta muito ponto na escolha de jogo do ano? Não, claro, não quer tipo assim. Seguindo o meu raciocínio, o negócio que você estava falando agora, eu acho que o jogo do ano não tem que ser simplesmente o jogo que teve as melhores notas, tem que ser o jogo que mais, que mais se destacou durante o ano. Entendeu? Então, mas assim, é aí que eu estou querendo falar, assim, ele se destacou muito, mas ele ainda não é o jogo final. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, você está pondo ali numa cesta para poder decidir, Zelda, que é um jogo que já foi lançado, que ele foi feito para ser daquele jeito, sabe? Ele já está completo, já está terminado. E do outro lado, você colocou o Battlegrounds, que é um jogo que, assim, na melhor das hipóteses, é um jogo aí de desenvolvimento. E vai mudar muito, entendeu? Porque o jogo estilo Battlegrounds sempre está inovando, cara, sempre está lançando a relação. Não, eu sei, mas assim, eu não nego a qualidade do jogo, entendeu? As ideias, a quantidade de gente, isso tudo foi, assim, astronomoso. só que eu acho que isso deve contar, né, na escolha, né, de quem foi escolher os, na hora de dar o prêmio e tal, essas coisas, porque, tipo, comparando um jogo que, que tem ali a mente do criador já, é, completamente exposta, é aquilo ali que ele quer, contra um jogo que ainda, olha, é isso aqui que eu estou querendo que seja. Está todo mundo gostando, entendeu? Mas não é ainda o jogo final. Entende o que eu quero dizer? Assim, eu não estou defendendo, eu acho que ambos são jogos muito, muito legais, assim, eu também estou dando uma opinião meio de bosta, porque eu não joguei nenhum dos dois, joguei via YouTube, né, mas assim, pelo, pelo que eu vi, pelo que eu analisei, pelos reviews que eu vi, pelo que eu li sobre o jogo, até questões, assim, de mecânica, de, de desenvolvimento e tal, são ambos jogos fantásticos, e todos os dois merecem, é toda essa, essa, esse, hype, essa visão que está tendo, esse hype que está tendo. Ô, Filipe, o Zelda, o Mario Odyssey, eles são jogos ali que, realmente, são fechados, ele não vai passar daquilo, tal, às vezes pode ser que lança algum conteúdo, alguma coisa assim, o fator do, do, do Battlegrounds, por exemplo, é o, é o multiplayer, sabe, é, fazer o, o que o cara fez, o polimento que ele tem que dar ali, fazer funcionar num jogo multiplayer, por exemplo, cara, é complicado, porque você tem, é, o tempo de conexão, o tempo de resposta, então, você vê um monte de jogo. Tem, tem uma infinidade de fatores que afetam, o que está acontecendo ali. Sim, e assim, aquele negócio, você não, se o pessoal já diverte, é, com o jogo em Early Access, do jeito que é, igual eu falei, igual eu estava citando antes, a questão lá de 2013, que foi The Last of Us e GTA V, é, por que que, que o GTA V ganhou? Porque, se for ver, em questão de inovação que ele deu ali, na, na questão do, do gênero, de mundo aberto, o, 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 a evolução que ele teve, de, do, do 4 para o 5 ali, cara, foi um salto absurdo, é, igual eu comentei com vocês, aquele dia, para vocês acompanhar, aquele canal no YouTube, do cara que faz as comparações, faz os, os testes no GTA, é, para você ver o tanto que ele, de detalhe que tem, a atenção que é dada, é, para um jogo de, de mundo aberto, para o GTA fazer o que ele faz, cara, é, é realmente uma obra-prima, cara, não, não, não vou tirar mérito dele, de jogo do ano, mesmo eu amando o The Last of Us, também, a, também tem um primor técnico, excelente, mas se você for analisar o jogo, o The Last of Us, ele é, ele é, ele tem a inteligência artificial ali, que, que ela segue um padrão, então você vê que o jogo é um pouco, ele tem um script, ele segue um script, o que o pessoal da Naughty Dog faz, com o Uncharted, com, com o The Last of Us, eles pegam esse script, e transformam ele de forma magistral, numa experiência incrível, mas o, a experiência que você tem em GTA, de ter a sensação que a cidade está viva, esse tipo de coisa, é o que fez ele, ele, ele ganhar de jogo do ano ali, então acho que é, é isso que conta para o, para o Battlegrounds, sabe, eles conseguem fazer aquele, aquele, aquele micro universo deles ali, ser totalmente envolvente, você colocar ali, sem cara se degradando, para ver quem vai ser o melhor, cara, é, nem Battlefield, que, que é um jogo, triple A, é, comporta isso, nos PCs, ele comporta no máximo, 64 pessoas, então, o cara fazer isso, com um server, que, que aguenta bastante, bastante gente, e, fazer isso funcionar legal, isso sim, e, e, conseguir estar mantendo o jogo em alta, cara, é, é, é bacana, cara, isso aí, o cara realmente merece, eu, não vou tirar o mérito nenhum dele, já, já falei, e repito. Deixar registrado aqui, mais essa opinião minha, eu acho que, o fato do pessoal ter selecionado, um jogo nessa condição, para poder participar, de uma premiação dessas, é, além de abrir essa discussão, que está, que a gente está tendo aqui, num, assim, a gente vê, o, o tanto que o mercado está mudando, entendeu? Tipo assim, ah, a gente considera que isso aqui, já é um jogo, então, por que não, considerar ele como, beleza, ele está em desenvolvimento, e tudo mais, mas assim, a gente já está vendo que, ele é isso aqui, então, por que a gente não pode, considerar ele já um jogo, para poder, dar, algum mérito para ele, dar uma indicação, alguma coisa desse tipo, entendeu? Eu, eu acho que é assim, é, a gente está vendo o começo, de uma nova, perspectiva no mercado, entender, cada um tem suas inovações, né, cada um tem seus modelos, cada um tem suas características, é difícil decidir, quem que é o melhor, pelas suas inovações, Zelda, tem suas inovações para o seu lado, o Battlegrounds tem para o outro, o Battlegrounds é jogado mais, é, é o que eu estou, é o que eu comento, toda vez que eu vou discutir, sobre esse assunto, cara, nem, todos os cinco, que estão ali, é, indicados, para poder, ganhar a premiação, cara, todos ali, tem seu, tem seu mérito, cada um tem sua, sua, sua peculiaridade, que permitiu, que eles estivessem ali, naquela lista, tem gente que não gosta, tem gente que não concorda, tem gente que acha, que deveria ter outro no lugar, mas, cara, eu, se você for analisar direitinho, cada um dos cinco, que estão lá, cada um deles, tem seu mérito, para estar ali, então, a gente, o mínimo, que a gente tem que fazer, é respeitar, e o máximo, que a gente pode fazer, é votar, porque como tem a opção de votar, então, você vai lá, vota no seu favorito, pronto, torcei, é isso, então, acho que a gente pode passar, para a próxima notícia, Gabriel, o que você trouxe para a gente? O cara que mata a galinha, né? O Link? Não? Ah não, o Link é o cara que, não, o Link é a galinha que mata ele, né? É o contrário, ele, é, se for ver, tem vários caras que matam a galinha, que chutam a galinha, né? O cara do burro, Ah, já sei, é o, é o Jovem Nerd, que você está fazendo? Não, era só, era o Dovaquim, Caramba, Skyrim, velho, Skyrim, vocês viram o dovaquim, é aquele, é, o cara tem aquela música maneira, e ó, essa música aqui, Alguém me explica, como que um jogo depois de seis anos ainda pode estar em alta, cara? Eu digo assim, não porque ele acabou de, assim, não porque ele acabou de ser lançado pra Switch, também com algumas atualizações bacanas que a Nintendo sempre coloca, que é a questão de você ter o set do Link pra poder jogar, mas me fala, como depois de seis anos um jogo ainda aparece na E3, cara? isso, eu acho que isso nunca, nunca aconteceu antes. Eu tenho um, eu tenho uma explicação bem simples e objetiva pra isso, hum? É bruxaria. Cara, mas sabe o que é incrível? Sabe por que que eu, eu tenho essa paixão por Skyrim, cara? Porque, assim, jogo Skyrim desde quando lançou, puta, é um jogo fantástico, sempre tô começando Quest, Quest não, uma história nova. Skyrim é de 2000? De 2011. De 11 do 11 do 11, é. caraca. 11 do 11 do 11. A VTS até fez uma promoção que quem tivesse um filho nascendo no dia do lançamento do jogo e colocasse o nome de Dovaquim, ia ter jogos free da VTS do resto da vida, e adivinha se não teve gente que fez isso? Isso é verdade? É verdade. Vocês procuraram, vocês procuraram a notícia aí, a Bethesda, ela falou, quem colocar o nome do herdeiro aí de Dovaquim, vai ganhar jogos free da Bethesda o resto da vida. E tipo, isso é uma, vamos dizer assim, uma oferta da Bethesda, tipo assim, o resto da vida? Não, era só no dia do lançamento do Skyrim, se eu não me engano. Ah, tá. Mas, cara, acho que, acho que vale colocar o nome do filho de Dovaquim, em saco. Parece que teve alguém que aqui... Saca só no grupo aí. Teve, não, teve um casal que colocou o saco. Dia 11 dos 11 dos 11, entendeu? Foi, mas o... eu fico imaginando esse menino no colégio, aí a professora veio, fazendo a chamada, tá lá assim, sei lá, Upanov, Iagoslov, aí, Dovaquim, aí ele, FU RUMBÁ! Essa eu vim vindo de longe, porque era uma piada que eu faria, essa eu vim de longe. Já pensou, tipo assim, Dovaquim, pra casa! Aí, peraí que eu vou chamar meu dragão, aí eu, ô Davi! Aí, pum, desce um dragão lá, ele pega um rolo meio de dragão. Ele volta do dragão e vai embora, tocou no musica, entendeu? Já pensou o pai desse menino brigando com ele, velho? Dovaquim, não grita com a sua mãe, você machuca ela. Caraca! Mas aqui, quem já jogou a Skyrim? Eu, ah, acho que eu nunca joguei. Como assim que eu joguei, cara? Eu esperava que todo mundo falasse, eu joguei, eu joguei. Nem que sim, eu joguei, eu joguei, assim, eu joguei pouco, joguei pouco, porque é um amigo meu que tinha esse jogo, só que na época, ele tava já migrando do Playstation 3 para o 4, ele tinha um jogo no Playstation 3, então a gente não jogou muito, tá? Mas assim, eu joguei pouco, mas joguei. Cara, Skyrim é o seguinte... pouco então eu joguei, eu comecei o jogo. Assim, Skyrim é bacana, cara, foi o primeiro jogo que fez eu comprar DLC, Delícias, porque realmente eram Delícias, cara. Delícias? Tipo assim, que não fosse edição de jogo do ano, que já vem com todas as DLCs, coisa assim, que realmente eu tinha um jogo base e eu falei, cara, eu preciso comprar as DLCs. Fui lá e comprei. Eu tenho que aumentar essa porra. Eu tenho, eu preciso misturar The Sims com Skyrim, porque tem a expansão... Caralho, esqueci o nome da expansão, Heart, alguma coisa, cara. Aí comprei, comprei ela, que ela era baratinha, era R$8, e comprei a Downguard, que era a primeira, era... Era R$40, contra a DLC na época, só que eu acho que eu peguei ela de 50%. Era caro, velho. Era tudo caro na época. Era caríssimo, tipo, não tinha nem anunciado o PS4 ainda, sabe? Aí depois, mais pra frente, peguei a Dragonborn e tudo. Caramba, velho, eu tô... Meu conselho tá em conflito, cara, desculpa aí, porque eu tô tentando lembrar ao mesmo tempo do negócio. mas a... Mas enfim, tá falando do... do re-re-re-lançamento. Re-re-lançamento. E, cara, e a Sky... Mas é porque a Sky mesmo, sabe? Porque... É... Não tem muito o que falar, porque o relançamento, ele veio com adaptações pra controle de movimento, e... Não agradou muito o pessoal, mas... É... É uma novidade. E assim, eu acho que ele lançou com... com o gráfico do original, acho que ele não lançou com o gráfico do... do Special Edition, né? A Legendary Edition, que é... Que foi o remasto que fizeram. É, que tem a questão da limitação do... do hardware, né? Então, tem que dar uma maneirada. Isso. E assim, a... Cara, o bacana de Skyrim, que... Principalmente pra quem joga no PC, é Heartfire, a... A expansão do... Do The Sims lá, pro... E assim, o bacana do... Pra quem joga no PC, por exemplo, cara, você tem uma infinidade de... de coisas que você pode fazer. Você tem mod... E é legal que eles... A Bethesda oficializou um mod, agora, recentemente, saiu como... como atualização pro jogo, se eu não me engano, que você... O modo Survival. Cara, é muito foda, porque, tipo, você tem que sobreviver, você tem que comer, se eu não me engano, você... O frio te afeta... É tipo... É tipo o modo Bear Grylls do jogo. Tipo o modo Bear Grylls do jogo, eu tinha a prova de tudo, cara, com dragões. Numa terra gélida. Cara, deve ser muito foda. Eu não joguei essa parte ainda não. E tem a questão do Special Edition, que é o remaster que fizeram, que deram um upgrade gráfico, mas... Pra quem joga com mod, cara, puta, mod, às vezes, ainda fica infinitamente melhor. Eu tava até vendo aqui, colocaram até o BB-8 na... No jogo já, cara. Tem sabre de luz. Cara, é um negócio muito absurdo, cara. É Skyrim com sabre de luz, tem... É... Nossa, é muito doido, cara. É derdo demais, cara. Como eu amo esse jogo, velho. Essa paixão do videogame dele. Ah, é muito bom, velho. Mas enfim, eu acho que Skyrim é feito pra jogar na TV, não na mão, cara. Eu acho que se usar o modo dock do Switch, acho que vale. Pra quem era da... Tipo, é só console da Nintendo, né? E não tinha acesso a essa obra-prima. Assim como lançou o Doom agora também, né? Sim. Sim. Pro Switch, com um pouco de sacrifício, né? De FPS, ele roda 30, se eu não me engano. Mas é isso aí. A Bethesda querendo abraçar a galera do Japão. Aí ele não quer, né? Aí ele não quer abraçar ninguém, cara. É só dinheiro. É a Bethesda querendo ser aquela empresa com a mistura de legal com vintage ao mesmo tempo. Sim. Mas acho que era só isso. Só dar uma pincelada só, porque Skyrim... Ele continua aparecendo nos podcasts 10 anos depois, né? Skyrim não tem muito o que falar. Você simplesmente fala, ah, cara, é Skyrim. Skyrim é assim, você vive em Skyrim. Você vive. Cara, não quer dizer... Você começa a jogar, cara, e foda-se a quest principal. Vai viver, vai fazer casinha, vai adotar criança, casa com a Lídia, com qualquer NPC que você quiser, cara. É muito da hora, velho. Nem o... A realidade virtual Skyrim agora... É isso que eu achei estranho. Eu cheguei a testar... Não cheguei a jogar, mas só testei, porque hoje o VR você pode fazer streaming para o celular, né? Você consegue usar o celular como um óculos VR. Eu cheguei a testar com Skyrim, só que sem o óculos. Eu não... Não cheguei a jogar ainda não. Eu queria fazer esse teste. Mas é que... Não deu aquela... Não deu aquela... Não deu muita resolução. Não deu aquela imersão, né? Ainda não. Porque... Ah, é complicado, cara, o... Fazer pelo streaming do telefone, porque... Você perde muita qualidade mesmo conectado com o cabo. O cabo USB não tem largura de banda o suficiente para... De um cabo HDMI para fazer o... o espelhamento de imagem. É. Mas, cara, fica da hora. Eu testei algumas coisas já. O Project Cars eu testei, cara, é um... Se mesmo com o carro parado só para ver como é que é... A realidade virtual é meu próximo passo, cara. Legal. Então... Agora o Lucas é o filho. Agora é o filho. Next topic. Eu tinha falado no começo do episódio sobre... Uma piada do... Do Pikachu falando, né? Mas isso não é jogo, cara. Isso é cinema. Mas foi só porque eu achei muito... Muito, muito estranho esse negócio do novo filme do Pokémon. O Pikachu está falando e tal. Apesar de que eu não sou fã de Pokémon, eu só acompanho muito, muito, muito por alto. Mas eu acho que a notícia que eu queria trazer, assim, de verdade mesmo, né? Está um pouco, assim, talvez um pouco atrasada, é o... O novo trailer de The Last of Us 2, né? Que foi lançado bem no finalzinho de outubro, início de novembro. Tomara que conta. Sim. Na... Ah, meu coração chega bastante forte, cara. Na Paris... Cara... Na apresentação da PlayStation na Paris Games Week. Isso. E, velho, quando eu embarquei no trem do Hype, eu caí no vagão do The Last of Us Parte 2, viu? Certeza. Porque eu achei muito, muito da hora. Assim, é bem a vibe, cara. Está muito na vibe do jogo. Então, assim, eu acho que a Naughty Dog está realmente acertando o passo, entendeu? Mas sabe o que foi foda do... Não. desse novo trailer? Porque são personagens novos, cara. ela não... Provavelmente entregou muito pouco da história ali, mas deixou, tipo, uma internação muito grande para a galera. Não, assim, isso é ótimo. Mas, cara, é porque fica... O hype aumenta porque você quer muito saber que porra que está acontecendo, velho. O que está acontecendo? Quem são aquelas pessoas? Ah, mas eu acho que foi uma jogada... Acho que foi exatamente esse o... A intenção da... A intenção do trailer, entendeu? Porque, assim, se você pega The Last of Us, agora, parte 1, né? Que agora ele vai ter que ser chamado parte 1. Você percebe que na saga ali, na aventura da Ellie e do Joel, assim, é uma história que trata dos dois, mas todos os atos, todas as partes do jogo têm interação com personagens, com NPCs, assim, né? Com outras histórias, com outras vidas, né? Dentro daquela história lá que faz com que as atitudes dos dois personagens principais sejam moldadas e avaliadas e julgadas pelo jogador, né? Você está jogando, você está, nossa, cara, o Joel fez isso, não sei o quê, por causa daquele cara e tal, você vai criando e aparece na vida deles. Você tem os arcos ali, né? Tem tipo o arco do... do Sam e do... Caramba, do irmão dele, eu esqueci. Tem daquele menino lá O Harry e do Sam. Tem aquele menino lá que... do brinquedinho. É, Harry, né? É, o Harry e do Sam. Aí e tal. Tem a do Tommy. Exato. Do irmão do Joel aí, cara. Tem daquele outro arco que eles encontram lá. Aquele... O Bill. O Bill. Isso. Tem a parte do... do inverno também, que é o David, que é a parte que foca na L, que é no... Exato. Nossa, aquela... É foda demais. Mostrando o trailer, esse trailer, mostrando justamente o... essa parte, assim, não os personagens principais, eles estão, tipo, claramente dizendo, assim, olha, vai ter aquela mesma experiência do The Last of Us Part 1, né? Com aqueles arcos, com personagens interessantes. Eu fiquei super interessado, sabe? de saber quem são eles, o que que tá acontecendo, e tipo, parece que são personagens que apesar de não ter falado muita coisa, de não ter mostrado nada, né? Pela violência do trailer, pelo modo como contou aquela mini historinha ali, né? Parece que tem muita profundidade, parece que você vai se envolver, né? Mas parece que já deixaram claro ali que a... aquela mulher marombada do... do trailer é a mãe da Ellie. Então, a gente vai querer saber ali, como já tem essa revelação de como que isso vai... vai... vai entrar na história, sabe? Porque é um... E no primeiro trailer a gente tem a Ellie... é... o Joel perguntando pra ela se ela realmente quer ir prosseguir com isso. Aí, mas é isso o quê? Provavelmente é alguma vingança, cara, que ela... que ela tá querendo ir atrás. Agora, vingança contra quem? Contra... Será que é contra aquela mesma mulher do trailer? Será que o trailer... o primeiro trailer ele vem depois do segundo? Se... elas vão ter esse encontro uma com a outra? Vai acontecer alguma coisa e a Ellie vai atrás de vingança? Será que realmente o Joko vai morrer e vai atrás de vingança? Será que... sei lá, tem um milhão de teorias pra... pra The Last of Us, cara? É... É um negócio muito duro. É... É aqueles trailers que te deixam mais confuso do que esclarecido, né? Eu queria falar sobre o lançamento do Star Wars, mas, assim, eu não vou... eu não vou entrar nesse assunto porque, cara, foi uma treta malignamente... maligna? Malegna? Malegna, né? Cara, é roteiro de... sei lá, de... De série do Neshit. De programas? De Shifting. É... É... Por aí. Porque, assim, em resumo, o jogo lançou antecipado pra quem comprou em pré-venda digital. Aí o pessoal começou a reclamar das microtransações porque você... Os personagens que você tinha de trabalhar era caro pra cacete. Aí, beleza. Agora, só um adendo. Só pra quem não sabe o que é microtransações, houve o podcast anterior que a gente já vai deixar muita coisa esclarecida sobre esse tópico. A gente só vai dar uma passada por cima só. Aham. Justamente. A gente não vai falar muito porque, Tim, muito disso a gente já comentou no programa da semana passada. Então, se você não ouviu ou ouvi lá, se você já ouviu, você já sabe mais ou menos qual que é a nossa opinião sobre isso. Mas só dando um resumo sobre a novela do Battlefront 2. O jogo lançou, aí quem comprou em pré-venda digital ganhou o acesso antecipado de uns três dias, três, quatro dias, uma coisa assim. Aí, quando o pessoal entrou no jogo viu que os personagens pra destravar era caro pra cacete, velho. Aí o pessoal foi reclamando e tal. Tanto que o top do jogo no vídeo... Claro, você ia levar tipo um mês jogando pra destravar um personagem. Um cara lá no Reddit, que, por sinal, conseguiu se tornar utópico com maior negatividade do Reddit, da história, ele fez umas contas lá e falou assim que, em média, você ia levar cerca de... 40 a 60 horas. 40 a 60 horas pra destravar um personagem só. Cara, a gente trabalha 44 horas por semana, cara. Imagina você jogar Battlefront só pra destravar um personagem. O mesmo tanto que você trabalha. É muita coisa. Já dá pra enjoar, velho. Cara, é insano. É insano. Aí a EA ouviu as reclamações lá e aí ela diminuiu o preço dos heróis. Aí depois começou a dar umas treta lá com a questão das caixas de loot lá. Aí veio uma notícia que um departamento na Bélgica que investiga negócio de jogo e tudo mais começou a cair em cima investigando ali se não se tratava de coisa ilegal porque assim lá na Bélgica tem um departamento lá que... É proibido o jogo de azar, cara. É proibido o jogo de azar, é jogo de aposta. Eles fiscalizam lá pra ver se é ilegal ou não. Aí o Overwatch também tava no meio só que a situação do Overwatch era menor porque o conteúdo das caixas não envolvido. não afetava... É só estético, é cosmético. É, não afetava ninguém. Aí depois o pessoal da EA tirou essas microtransações aí tipo assim não, a gente vai tirar porque não sei o que e tal, deu uma treta lá. Aí no meio temporariamente, detalhe. Aí no meio disso tudo saiu... Tinha gente publicando que o pessoal que queria fazer refund na Origin do jogo a opção de refund de reembolso do jogo tava desabilitada mas aí depois descobriram que isso aí era gente que tava só espalhando boato falso. Aí as últimas agora que saíram um executivo um CEO não sei alguém da Disney ligou pra alguém da EA falando assim ó, vocês tão fazendo merda aí com Star Wars Star Wars é nosso vai lançar um filme agora já mês que vem aí vocês tão queimando o filme aí da franquia ó, dá um jeito nessa... assim, não falou pra ele desse jeito mas o Tom foi dá um jeito nesta merda. A ideia foi mais ou menos assim. Aí a última agora que saiu foi que a... o que que foi? Nossa, velho tinha até um roteirinho aqui que aconteceu tanta coisa tanta coisa cara, já tem três temporadas disso disso aí pra fazer é, resumindo o jogo cara, era um jogo que tinha que se vender sozinho só pelo fato de ser Star Wars e a EA conseguiu estragar até isso cara, eu acho inacreditável inacreditável o que que ela conseguiu fazer com esse jogo e é isso que eu tenho pra falar agora a opinião nossa sobre esse tipo de prática abusiva aí, dessa ganância da EA esse tipo de coisa no episódio da semana passada a gente já conversa melhor sobre isso mas assim eu só tô trazendo isso aqui porque eu achei que assim é uma coisa relevante é uma coisa que eu tô acompanhando direto porque assim eu era uma pessoa que em mais de um episódio aqui mesmo do Blastcast já deixei claro que eu tava interessado nesse jogo e por causa disso eu tipo assim o cara me falta coragem agora cara não é triste cara é triste cara é o que eu tô falando só pelo fato de ser Star Wars pelo fato deles terem dito que tinha consertado tudo o que tava faltando ou que tava errado no primeiro jogo eu falei ó, agora vai aí começa a acontecer esse monte de coisa e o pessoal falando também que a campanha é curta e não sei mais o que eu também já falei aqui que eu tava interessado no jogo e eu cara era pra eu dar uma notícia aqui tipo assim ah, Star Wars Battlefront conseguiu superar seu antecessor conseguiu conseguiu mesmo conseguiu ser pior que o primeiro cara é foda porque sabe porque o primeiro Battlefront eu joguei a beta a hora que eu terminei de jogar a beta eu comprei cara foi um negócio tipo muito mágico sabe foi eu falei cara esse é o jogo que eu sempre quis sabe tipo era tipo as coisas da primeira trilogia eu eu tive esse tipo de comportamento agora quando eu joguei a beta do 2 eu falei assim nossa cara dá até vontade de comprar estranhantes que tinham aqueles lances de bônus de pré-venda e tudo mais Star Wars sempre é outro caça que é o das empresas é os bônus de pré-venda só que aí vem aquele lance cara é um jogo da EA eu vou esperar porque eu não confio nessa desgraçada dessa Electronic Arts eu não confio agora então nossa aí depois antes disso teve o lançamento do Need for Speed o novo que ficou um lixo aquele jogo tá um lixo só fazer uma interrupção rapidinho Xelão vocês lembram antigamente que o que a entrada dos jogos da EA era EA Games Challenge Everything EA Games Challenge Everything então ela simplesmente ela desafia toda a lógica ela desafia tudo tudo pra cara ela desafia o normal pra pra tentar fazer alguma coisa e conseguiu cara conseguiu conseguiu ah lembrei lembrei da outra coisa que aconteceu também relacionada ali lançamento também as ações dela tiveram uma queda de quase 3% ficou 2.7 2.8 alguma coisa e ainda assim eles ainda estão projetando um lucro de mais de 1 bilhão de dólares antes do final do ano fiscal que é em março é muita coisa cara e os caras preocupados com microtransação os caras podiam fazer esse jogo e vender a 10 dólares justamente eu tava vendo hoje mesmo hoje eu tava vendo um vídeo de um cara fazendo tipo um resumão sobre esse caso e foi lá que eu vi esse dado sobre o 1 bilhão de lucro e ele falou justamente isso cara se eles já estavam com um lucro projetado de cerca de 1 bilhão por que eles tinham que insistir nessa ganância cara nessa merda eu só espero assim que isso sirva de lição pras outras produtoras pra própria EA pra parar de fazer isso e é um negócio que ela já fazia absurdamente e eu nunca tinha reparado por exemplo em Battlefield 4 que já é um jogo antigo por exemplo você vai jogando 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 e vai desbloqueando as armas só que tem arma que você desbloqueia só o level muito alto cara você não não tem como e aí eu vi que você pode comprar eu vi que tinha um monte de coisa de IBF pra comprar lá e você podia comprar os packs de armas sabe é sempre teve isso mas não era da maneira descarada e sem vergonha que eles estão fazendo eu não tinha me ligado nisso agora os caras fazem isso dentro do jogo você ser obrigado de uma forma absurda cara eles colocam algo inalcançável pra você isso sempre teve lá só que foi de uma forma mais modesta entendeu tipo assim ah isso aqui não vai afetar muito sua vida você pode comprar esse aqui se quiser mas cara do jeito que eles estão fazendo agora dessa forma agressiva não cara não agora o melhor disso tudo foi o que a resposta da CD Projekt Red que deu uma alfinetada né vocês viram é eu vi eu vi falaram que o Cyberpunk 2077 vai ser um jogo honesto e a gente vai deixar esse negócio só para os gananciosos é eles falaram assim não vocês podem esperar no Cyberpunk uma experiência bem semelhante do Witcher é no completo é no que eu olhei isso eu falei por favor mas é isso foi uma foi uma notícia com um tom de desabato é não comprem ainda espera aí colocar de promoção só faltou você falar assim isso é uma vergonha sabe tipo Boris Kazoy Felix cara mas não é uma não é uma vergonha cara é irritante cara o fato é isso era uma brincadeira é não eu sei eu sei mas putz é porque cara é deixa quieto então já já demos as as principais notícias do episódio de hoje vamos agora para nosso bloquinho dos drops com as notícias rapidinhas com um pouquinho menos de relevância mas não menos importantes o Lucas tem alguma coisa aí para trazer para a gente tem sim é que o Switch foi eleito o melhor dispositivo eletrônico de 2017 pela Time na frente do próprio iPhone X olha só essa tal de Time já está perdendo credibilidade também será? é mais não eu acho que não porque nessa listagem tem um drone tem um drone que ele está melhor que o Xbox One X ah eu ouvi falar DJ Spark é uma coisa assim é eu não lembro agora o nome mas está aí no texto aí tem o link da notícia aí você pode clicar você vai ver a lista aí todinha é engraçado que eu falei a Nintendo está em duas promoções ela está em primeiro com o Switch e parece que está em sexto também com o o SNES Mini isso é mesmo o Classic o SNES Classic a minha internet não caiu mas a minha está com delay fudido não sei se é só com vocês aqui até que é normal ter delay aqui também é aqui estou de boa quando moro mais longe é normal ter um delay um pouco maior é o que? alguém falou sobre delay? adoro Gabriel para quem gosta de documentário saiu recentemente o documentário 1983 quando os videogames chegaram no Brasil é um documentário bacana cheguei a ver só os trailers eu não cheguei a assistir ele ainda mas conta a história eu lembro que eu vi o trailer eu fiquei doido eu não sabia que era só trailer eu estava procurando o documentário sobre como o videogame entrou no Brasil na década de 80 com o Atari com o Odyssey Phantom System Polyvox e por aí vai telejogo conta a história e acho para a molecada que não conhece a coisa antiga que tem interesse que acho bacana bacana pesquisar essas coisas acho que vale a pena dar uma olhada também tem muita coisa é um material que agrega valor agrega valor ao mercado a gente tem uma história meio conturbada hoje em dia com games mas antigamente era muito bacana por exemplo a Gradiente ela importava a Nintendo ela era a distribuidora oficial da Nintendo então a gente tinha sempre lançamento a gente tinha console e antes da Gradiente a Playtronic é o meu Super Nintendo na época era da Playtronic na época quando a Gradiente começou a distribuir o NES já acho que ele não tinha vindo pela Gradiente a Gradiente tinha um clone que era o Phantom System foi até o meu primeiro console que caramba arrependo até hoje de ter dado ele mas é bacana conhecer um pouco da história do documentário ele tem eu assisti esse comentário todo é bem legal eu não sou da época do Atari dessa época do Nintendinho mas me traz curiosidade como é que era esse mercado dos games até como eu sou da área de elétrica tem uns negócios que os primeiros videogames eles faziam com eletrônica básica era bem diferente eu tinha um desses famiclones que chamava quando dava defeito você levava no mesmo cara que você leva para consertar na época aparelho de som é lá que você levava não tinha técnica autorizada não você levava no cara da eletrônica que fazia gambiarra lá e arrumava para quem está interessado em assistir o documentário só colocar no YouTube 1983 o ano dos videogames no Brasil o documentário cara eu não se vi ainda mas eu vi aqui eu vou pesquisar ele aqui agora ele tem 2 horas e 20 bacana coloca aí o link eu vou colocar o link no texto da publicação para vocês verem o documentário ele tem 2 horas e 20 ou seja ele deve ter bastante informação bacana para quem gosta depois a gente fala sobre ele a gente assiste e fala sobre ele aproveitando então já que você está falando de documentários tem um documentário da Discovery também que chama Era do Videogame que eu assisti isso aí eu já vi duas vezes ele foi dividido em 5 partes não foi? isso exatamente quando ele passou ele foi passou em 5 partes esse mesmo é mais um documentário de história fala assim como começou o primeiro jogo como é que surgiu esse tipo de coisa como é que foram as inovações e tal aí é bem melhor para você ter uma visão assim geral é o mesmo que tem na Netflix não é? eu não sei se tem eu assisti ele na Discovery no Shilf tem? que eu lembro que eu vi um não lembro se era com esse nome ou com o parecido mas na Netflix também tem deve ter um ou dois documentários eu não lembro o nome agora faz tempo que eu assisti no Shilf tem tem né não no Shilf tem tem do ET é o documentário do ET agora entendi agora entendi agora entendi nossa viajei agora esquisito eu brisei aqui que foi uma ventania então corre eita no Shilf tem alguém falou de delay? nossa senhora então os drops que eu encontrei que eu trouxe pro episódio de hoje são eu trouxe três aqui rapidinhos todos relacionados a jogos de luta dois já estão aí um que vai chegar ano que vem sobre os que já estão aí foram oficialmente anunciados os últimos personagens extras do Injustice 2 e o destaque fica para Santa Tartaruga Santa Tartaruga as tartarugas ninja estarão lutando com a Liga da Justiça e isso é animal eu achei nossa literalmente são animais que são tartarugas agora o mais curioso o mais curioso é o seguinte porque assim mostra o átomo mostra a magia aí mostra o Rafael e depois mostra os outros três aí você pensa assim cara você vai jogar com as quatro mesmo? será que tem um sistema de é porque mostra mostra os quatro Leonardo Donatello Michelangelo os bonecos 3D já tem hoje a gente joga tem os quatro para escolher agora agora se eles vão fazer uma coisa meio Mortal Kombat cada um é um quarto da barra mas assim pode ser eu estava vendo o seguinte no jogo e no jogo tem alguns personagens que tem umas skins premium que muda literalmente a faceta do personagem por exemplo do Flash você tem a skin do Flash Reverso e tem a do do Wally West que é aquele Flash que tem uma panelinha na cabeça sabe? panelinha é panelinha eu fico imaginando ele batendo na cabeça do panelinha é o do Lanterna Verde tem a skin do Hal Jordan a da Poderosa tem a skin a do Supergirl tem a skin da Poderosa tem a skin do Bizarro e por aí vai aí eu acho que das Tartarugas Ninja vai ser uma coisa desse jeito ou então vai ser uma coisa de mecânica de gameplay tipo assim cada poder que você faz aparece uma Tartaruga diferente ou coisa assim é porque é foda porque cada uma tem uma arma diferente então carrega uma jogabilidade diferente pode ser tipo Pokémon Trainer do Smash Bros se trocar talvez o outro jogo também que teve mais personagens de DLC anunciados foi o Marvel vs Capcom Infinite que o segundo pacote de DLC vai trazer o Venom a Viúva Negra e o Soldado Invernal o namorado do Capitão América e o terceiro jogo que teve mais um personagem anunciado um que não lançou ainda que é o Vindouro Dragon Ball Fighters Fighters Z não sei como é que pronuncia esse trem e foi anunciado o personagem o Gotenks pro jogo e o trailer dele tá bem divertidinho bem legal na apresentação dele mostra o Gotenks fazendo a fusão e ele transformando a etapa por etapa até chegar no Super Saiyajin 3 bem legal vou procurar direitinho ah mais um drops aqui quem aqui gosta de terror eu gosto acho que todo mundo né e quem gosta de realidade virtual ah eu sou pobre então não eu nunca usei realidade virtual você acredita o fator eu já é legal é o fator eu já é legal mas é o fator gostar e ter poder aquisitivo andam separados ali então você pode gostar são inversamente proporcionais na maioria dos caras é verdade mas também vai sair um jogo do Exorcista pra Oculus Rift e HTC Vive cara eu fico imaginando já me caguei todo tinha que ter Exorcista pra Cardboard do Google aí eu compro cara que aí eu posso Cardboard você faz a Cardboard Ah Cardboard do Google tá nossa eu tô pensando em Board Game velho de tabuleiro tô viajando aqui nossa eu misturei tudo mas cara vai ser um jogo estilo de exploração detetive né com umas paradas sobrenatural eu acho que vai ser eu acho que esse agrega cara é bacana apesar que o filme do Exorcista é um filme que eu nunca mais vejo ele pode estar passando em qualquer canal que eu não vejo mais cara cara eu tenho esse filme eu tenho esse filme Blu-ray eu tenho esse filme Blu-ray versão do diretor não sei o que e aquela versão que aparece umas caras caralho eu ia falar isso de uma maneira menos descarada eu tenho até um medo agora muito sinistro sabe por quê cara parece que parece propaganda Jiquiti só que do inferno é descrição perfeita cara eu vi essa porra sério Jiquiti do inferno eu vi essa porra no cinema quando ele lançou o remaster o remaster dele com essa faceta do capeta mano cara eu lembro que tinha até um padre lá vencendo o cinema no dia da história eu não sei se era um padre ou se era um cara encenando um negócio só que ele vai balançando e sai no vai balançando fumaça é água benta e tá jogando um negocinho é tinha um cara desse e cara eu lembro que puta foi acho que uma das últimas vezes que eu assisti a última vez que eu vi eu tava mexendo no computador e passando na televisão do lado assim e eu lembro que eu fiquei muito pesado velho o clima comigo aí eu aí depois disso eu não eu passo se tiver passando eu pulo não é questão do medo porque eu já vi várias vezes sabe mas é o filme me deixa com um clima pesado cara eu prefiro não sentir mais isso você assiste um filme você termina de ver você fica fica perturbado sabe cara pra você ter uma ideia eu assisti fui dormir cara aí meu amigo chegou de madrugada eu tinha deixado um negócio baixando aí ele falou aí eu já tava dormindo eu falei ele falou você deixou baixando alguma coisa tipo perguntou não é boa assim eu falei cara eu lembro que eu acordei e falei assim velho eu deixei tem algum problema você tá achando ruim saca eu fui mó escroto com ele velho e eu senti um negócio assim era como se meu edredom ele pesasse sei lá 7 mil quilos cara eu não conseguia mexer velho eu falei com ele tipo olhando pra parede assim e eu falei cara não preciso mais de ver esse filme já assisti todas as versões tava falando com ele parecendo o carinha lá do ar morre diabo tipo isso cara só faltei virar de ponta cabeça e falei que que foi ai meu Deus ai Deus alguém tem mais algum drop aí pra soltar não eu tenho dois drops peraí eu fui pegar um house aqui e caiu não vi de longe pode aí não não essa acho que muita gente já deve saber mas é só pra aproveitar a gente comentou em alguns podcasts passados um jogo muito bom que ficou esquecido que desapareceu a franquia que foi o MDK e ele tá de graça se alguém quiser pegar ele até dia 23 até o dia 23 até o lançamento do podcast que a gente tá gravando não mas aí que tá o podcast sai de 24 ele não vai estar mais de graça pessoal ele não vai estar mais de graça você que queria jogar MDK desculpa caso você tenha um memória igual o Lucas você mas hoje dia da gravação desse episódio ele ainda tá disponível alguém sabe o que significa MDK eu sei eu vi uma vez naquele filme O Demolidor com Sylvester Stallone eles falam esse aí eu tenho Blu-ray esse aí vale a pena aí eles falam lá MDK aí eu tipo assim caralho hoje eu joguei esse jogo saca e depois traduzem é o mesmo significado do jogo MDK significa Murder Death Murder Death Kill que bacana que bacana eu achei que foi nesse filme também que eu vi isso aí eu juntei uma coisa com a outra agora eu entendi agora eu saquei agora eu saquei eu só vejo esse filme dublado você só lembra da cena das conchinhas também né puta cara eu queria muito entender eu já vi uns tutorial das conchinhas no internet já ah não ah não ai 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 Brutal Legends também tá de graça mas você também não pegou porque você já escutou isso depois que acabou a promoção é dependendo aí sabe o que que eu faço pra você que não pegou ah meu Deus ah seu grosso então vamos agora pra nossa pra nossa sessão de recadinhos e hoje temos muitos recadinhos muitos recadinhos bons por sinal vamos começar logo com o mais interessante que é o seguinte alguns episódios atrás inocentemente andei comentando sobre a possibilidade de sortearmos algum entre aspas sortearmos algum jogo pra comunidade que escuta nosso podcast nosso humilde podcast aqui tem lá seus seguidores tem seus ouvintes obrigado a você que está ouvindo obrigado pela audiência e encontramos uma maneira de recompensá-los pela por esse tempo que você como eu vou dizer você investe na gente investe na gente a gente não não quer esse dinheiro a gente quer seu tempo tá a gente não investe investe porque a gente traz conteúdo a gente agrega coisas na sua vida e a gente ainda diverte o melhor é isso então pensando nisso e agora e também juntando útil com agradável agora chegando nessa época de fim de ano por que não presentear nossos ouvintes com algum mimo então pensamos no primeiro concurso cultural do nosso podcast que vai premiar um sortudo ou uma sortuda com um jogo olha só que legal e pra participar é bem simples olha só prestem atenção no que vocês tem que fazer as instruções também estão aí no texto da publicação mas eu vou explicar direitinho pra vocês pra poder não ter dúvida porque até eu tenho dúvida mas enfim pra participar é bem simples o que você vai fazer você vai postar uma foto na rede social da sua preferência mas a gente pede que seja ou no twitter no facebook ou no instagram uma foto sua com a hashtag preste atenção preste atenção com a hashtag não é a hashtag preste atenção é a hashtag que ele vai falar agora é essa mesmo a hashtag ouvi no blastcast ou seja você ouviu no blastcast sobre essa promoção então você vai essa promoção não esse concurso eu tô com promoção só tem na cabeça mas não é promoção só tem concurso cultural caramba a hashtag ouvi no blastcast você vai tirar uma foto vai postar no twitter no facebook ou no instagram com essa hashtag mostrando o quanto você gosta de games você pode postar uma foto do seu setup dos seus action figures sua coleção de revistas do que você quiser alguma coisa que demonstre o quanto você gosta desse universo mas tem uns pontinhos que tem que ser observados aí na hora que você for postar essa foto que são o seguinte você precisa aparecer na foto que é pra gente saber que a foto é sua entendeu ou seja você não vai pegar uma foto de alguém aí uma foto legal tipo assim de um setup com uma tv de 40 polegadas mega wide screen não sei o que não sei das quantas não tem que aparecer na foto pra gente saber que aquilo lá é seu ou então emprestado sei lá e não se esqueça que a foto tem que ser postada em modo público ou seja você vai postar lá às vezes você tem um perfil no instagram no twitter que é privado ou coisa assim tem que postar ela de forma pública porque senão a gente não vai conseguir ver a foto é meio óbvio isso aí então só resumindo aqui rapidão você vai postar a foto com a hashtag ouvi no blastcast você precisa aparecer na foto e a foto tem que ser postada em modo público porque senão a gente não consegue ver pode postar no twitter no facebook ou no instagram a gente vai olhar vai juntar nós cinco a gente vai ver qual é a foto mais legal e vai dar um prêmio pra você não é legal isso aí gente eu gostei por vários juízes é aí só adiantando vai ser uma chave tá pra resgate no steam você vai baixar você vai ganhar uma chave de um jogo no steam só vai confirmar o jogo aqui direitinho e posteriormente a gente divulga pra vocês ok ok outro recadinho outro recadinho deixa eu ver aqui meu caderninho tal 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 sim eu tenho um caderninho aqui com um monte de recadinho que graça aí tem aqui tem aqui concurso cultural comprar pão é aqui aí pronto outra coisa e isso é novidade até pra vocês que estão me acompanhando hoje estava aqui matutando eu com meus botões de uma maneira de interagir mais estava à toa na vida o seu amor lhe chamou pra ver a banda cantando coisa de amor é nóis estava aqui pensando estava aqui pensando com os meus botões sobre uma maneira de interagir mais com os nossos queridos ouvintes, amigos e colegas do Blastcast e pensei ah, por que não fazer uma pequena atividade semanal pra poder interagir com o pessoal então eu pensei no seguinte eu obviamente escuto alguns podcasts aí dos colegas e pensei em fazer uma coisa aqui que é mais ou menos assim você aí que você aí ouvinte que comenta que gosta de comentar participar de alguma maneira do nosso podcast deixe nos comentários o nome de uma música pode ser de algum jogo pode ser de algum filme uma música pra tocar no final do programa aí a gente vai dar uma olhada se tiver se você comentou mesmo a gente vai selecionando uma música pra tocar no final do programa porque geralmente no bacana é, ué porque geralmente o que acontece a gente termina o programa aí quando tem aqueles erros de gravação que a gente coloca no final aí tem aquele momentinho de silêncio e tal aí entra os erros de gravação então a gente faz o seguinte a gente pega a sugestão de música de algum ouvinte e coloca no final do programa no final da música tem os erros de gravação aquele lá que você já conhece aquele momento divertido descontraído e tudo mais é uma maneira que eu encontrei de interagir mais com os nossos ouvintes já que o nosso programa não tem assim um bloco específico pra leitura de e-mails comentários e tudo mais é uma maneira que eu encontrei de dar uma interatividade com o pessoal que escuta o nosso nosso podcast vai mencionar quem sugeriu? sim eu vou dizer assim ah e a música de hoje no final quem escolheu foi o sei lá foi o Zé Ramalho o Zé é nossa se o Zé Ramalho sugeriu uma música no próximo cara eu vou ficar pirado é o Zé Ramalho sugeriu uma música aqui ah é uma música dele mesmo chama Avohai nossa mas então aí nesse episódio você já deixa aí uma sugestão de música pra gente colocar no final do episódio que aí no episódio da semana que vem dependendo se tiver algum comentário né porque eventualmente a gente tem comentários são comentários humildes mas geralmente a gente recebe algum feedback diretamente nas redes sociais mas deixa aí no comentário também pra gente dar uma se divertir um pouquinho mais no final do programa tá bom? agora os queridos recadinhos de praxe que tem toda semana Blastcast ele é só parte de todo um conteúdo que você encontra no gameblast.com.br nosso podcast ele é publicado toda sexta-feira a partir das 10 horas da manhã no site e também no YouTube lembrando que no YouTube ele eventualmente é publicado mais cedo depende da disponibilidade do editor e alguém mais tem algum recadinho aí pra dar? ah não também não ah tá não tá então eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou concretizar o fato primeiro pra depois dar o recado então não vou não vou falar nada tá bom eu queria dar um recado eu queria mandar um abraço pro nosso querido amigo que não pude comparecer hoje né estava é acho que com com afazeres mas tava culpado né tava culpado né tem um recado também tem um recado eu vou deixar um abraço aqui então pro nosso amigo Ângelo que não pude comparecer hoje Ângelo você tá falando de quem? quase quase o Jonathan vai eu não vou perder a oportunidade de tirar uma uma piadinha eu tenho agora agora que você falou do ele não vai entender nada mas daqui uns anos quem sabe eu quero mandar não no dia do não no dia de hoje que lança o podcast mas no dia da gravação eu quero mandar um parabéns pro meu filho que está fazendo um aninho bonitinho bonitinho muita saúde pra você filhão eu vou te amar pra sempre pra sempre por tudo sempre é amor puro temos um pai coroso aqui ah Kiki start então então é isso ah é e se você quiser seguir a gente nas redes sociais os links estão aí basta clicar que você será automaticamente redirecionado para a respectiva rede social dos integrantes deste episódio então pra dar um exemplo de como vai terminar o programa então eu vou dar o start aqui eu vou excepcionalmente escolher uma música hoje tá bom mas já o Zé Ramalho o Zé Ramalho mandou a música já tem a música não aquilo é o exemplo a música que eu quero escolher é a seguinte é que eu tô jogando aquele Shadow of War a média muito bom por sinal recomendo está de oferta agora na Black Friday olha aí fica aí de olho tá cheio de oferta olha só naquele lugar alto assim onde ninguém consegue apalpar ele vai estar acho que 59 reais é acho que já tá tava vendo as notificações aqui mas eu quero eu tô muito empolgado com o jogo muito bom aí eu quero deixar aqui pra tocar no final a música tema dele que chama Fires Shed Shed como é que é rapaz eu branco agora o nome da música Fires Fires of War é a minha contribuição pra dar um start nesse negócio novo que a gente tá querendo fazer aqui no podcast então até semana que vem beijo um abraço obrigado um abraço gente beijo meu coração até mais Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal